Sada tá mais caro, só tá matado do Sada tá mais raro Nes beat em basculto, tô apurando meu faro, tô empostado Me chamar de melhor é irônico Não tô sozinho e tô com o mundo harmônico Nigga tá preto, composto carbônico Mundo harmônico Will Sada Beat louco, veio da Turquia A extensão no hit, mente faz magia Vim com todo kit pra fazer razia Novo viaduto, dono da franguia Flo que tá maluco, falta terapia Toto gapapult, ninguém terapia Vou basculhar tudo, tipo soldazia Só pra comprovar que a tua mente é vazia Sada tá mais caro, só tá matado do Sada tá mais raro Nos beat em basculto, tô apurando meu faro Tô levando o estatuto, mano eu nunca paro Meu motor é turbo, quem me chama fraco Comigo vê fumo, tu só levas frango, goleiro matumo Qualquer beat ou saro, não importa um minuto Eu não me comparo, pra mim isso é um insulto Mano, tu só queres que acabe o beat Tá fazendo com o doce, toma poela vica Tá vivendo e próprio, só canta em feat Tô com gripe e tosse, minhas dicas tão chiques Tu não tens tiroides, peças sobre vinte Tô aqui com esse dog que pensa que é big Minhas dicas são spread and flow de dinamite Não come teu bife pra não ter gastrique Rap equilibrado, ninguém me declina Rap empoeirado, vim fazer faxina São falsificados, flor feitos em China Boides com o passado, não deles combina Com beat pesado e nem acerta, nós rimas Tem em compasso, na escrita bonita Mas sendo sincero, isso não me admira Sem massa cinzenta, caneta não pinta Nigga duro, like a Dennis Tony Barra consistente, tipo silicone Foi o que arrasta tudo, meu rap é um ciclone Nigga, a armada é duro, feito de ma boca Mas eu quebro tudo, força de um ciclope Pensamento voa, tipo o Tempskot E coche nessa imagem, tipo o Yurgan Klopp Negos maravilha, tipo Black Koff Herdeiro do game, rap tá comigo Por isso dificilmente sou atingido Por barras fracas, mano, sem liricismo Quando tropa chega na banda tem sismo Bruçadas é muito rap, é pra isso Vocês sabem, sou muito ouro macizo Pedra precioso, me auto-lapido Então me considero teu futuro vice Chamar de melhor é irónico Não tô sozinho, tô com o mundo harmônico Nigga tá preto, composto carbônico Ou é agressivo, com flow supersónico Sou relevante, tipo acento tônico Só lança um merda, vossos sonhos são vômitos E dou energia, meu rap é iônico Com flow satánico e também insólito Tu a ser sincero, já ninguém me ofusca Só falando de drip, já ninguém me assusta O golo mais bonito, tô com prêmio pusca Da forma que dropo, mas não sei que cuia Vosso flow não presta porque ele é maia Podiam fazer house, beboço e cuia Mente tá a ferver, pensamento na lua Me abassa, é Deus topemba que não atua Mas agora é sério, o beat tá pesado Mas eu tenho mais peso que esse instrumental Vosso não sou sério, o vossos flow com ovo Tá tipo que isso é secreção vaginal Vosso estão sozinho, eu não tô convosco O letrão é citado todo no orbital Vosso estão perdido nessas minhas linhas Meu flow já parece que é um pantanal Mundo harmônico Harmônico